Oi, 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 aqui é Gamasbrusso e nós voltamos com mais Adventure Cabralist. Acho que já dá pra chegar aqui a 50, vamos ver. Dobrou o lucro e ainda acelerou aqui também. Muito bem, muito bem. Isso é bom. Hum, um minuto pra fazer quatro. Não, aqui faz sete em cinco segundos. Um minuto pra fazer quatro. Aqui é muito mais pra fazer. Então vamos ver se a gente chega aqui, ó. Não vai chegar, né? Faltou sete. Faltou sete. Upgrades. Piscou aqui. Shrimp. 25 mil. Ah, o barco fica... Peraí. Melhorou, melhorou. Melhorou muito esse upgrade. Hum... O time de rock, três vezes mais. Uh, 14, 15, 45, que é o mais ou menos que eu tenho agora, né? 45 a cada seis minutos. Interessante. Triplica o valor, né? Upgrades. O que que é isso aqui? Jump one day into the future. Uhum. Isso aqui vai me tirar daqui, né? Lógico. Tá na cara, né? Tá andando comprar alguma coisa. Opa! Já posso contratar o que aperta pra mim o time de rock aí. Né? 111. Interessante. Muito bem. Depois o próximo é o Steven Spielberg. Pra ter o meu estúdio. Tá. Aqui já vai ficar automático. E eu tenho que conseguir chegar aqui. Nossa! 94. E não tem como comprar mais. Eu tinha que conseguir. Agora, chegar aqui a 25. Pra acelerar esse tempo aqui. Só que é caríssimo chegar aqui a 25. Ahn... 7 milhões... Tum... 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 5 milhões... Tum... 3... 2... 1... 7. Tum... 3... 2... 1... 7. Tô contando aqui, ó. Pra não gastar o meu dinheiro, né? 7.7. Vou gastar 8 aqui. Tenho que chegar a 25. Não vai dar, mas vamos tentar. É... 25, né? 1... 2... 3... 4... 5... E mais um. Beleza! Aumentou a velocidade desse cara aqui. Então agora ele vai ser muito mais rápido. Deve ser 1 minuto. 1 minuto e meio, vai ser só 45 segundos. Beleza! Isso mais rápido. Muito bem. Onde que eu estou? Aqui. 95. 96. 97. Uhuhuhu! Uhuhuhu! Ó, a cada 45 segundos desse aqui, me compra uma banca de anóloga. Eu preciso, então, 3 minutinhos pra conseguir esse aqui, ó. Vamos ver, hein? Deixa eu ver. Já tem gerente pra cá, tem gerente pra cá. Tem gerente pra tudo. Uhuh... 98. 98. 98. 98. 98. Vai dobrar isso aqui, né? Dobrar a velocidade. Uh! 99! Uh! Quem? Quem? Deixa eu ver. 61. É, várias dessas, hein? Vai. Pum! 40. 61, hein? Vai, 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 vai. Mais uma, hein? Mais uma. 50. 50. 50. 57. C-c-c-c-c-c-t- C-c-c-t- 1. Agora foi. Pronto. Então... Ah! Nossa! Pum! 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 Acelerando isso aqui. Tem que ser assim, ó. Tem que ser assim. Acelerado. Tem que ser acelerado. Assim mesmo. Muito bem. Aqui é meio milhão. Então não vai dar pra chegar pra 100 carros aqui tão cedo. Ahn... Mas aqui já rola de dar uma pompada, ó. Cada vez que passar os 15 minutos é... 50, né? Tum! 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 Hum! Acho que agora... Na verdade, o momento agora é esperar pra poder comprar uns... hum... Ah, 50, 60, mais 40, 100, 100, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, 45 segundos, esse aqui vai para 100, e daqui 3 minutos, esse aqui vai para muito mais, vai para 200, vai dar para comprar sim, aqui ó, pum, 124, 130, ah, vai rolar sim, agora, só que, deixa eu ver uma coisinha, manager, é para rodar isso aqui, vocês de meio bilhão, meio bilhão, meio bilhão, bem caro, aham, vamos ver, 72, vai, 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 e 79, pum, quanto você ganha, nossa, ganha quase 100 milhões numa, há 25 minutos, Galerinha, agora realmente, 25 minutos, é brincadeira com a gente, vai ter que esperar demais, e eu vou contar que, offline, esse trem vai rodar, não sei, não acredito muito não, mas, tá falando que até offline, o trem rende, né, minha companhia não para de vender, mesmo offline, então, falou galera, até mais, bye bye, see you later, até o próximo episódio de, Adventure Capitalist, com, com, com os Bruce, então, falow, por, tem como comprar, não, tem como comprar nada, então, falow, até o próximo episódio, a gente já vai estar, com muita grana aqui, e aí a gente se vê, e joga mais, Adventure Capitalist, falou, até mais, bye bye, see you later, e, tchau.